E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo que olha, vou te dizer, esse pra mim é um dos melhores vídeos a qual eu estou fazendo, porque a gente vai estar reagindo aí, vou estar mostrando pra vocês. Resident Evil 4, esse sim, é o verdadeiro remaster aí, com uma qualidade ultra raríssima, ultra rara, ultra real, e ela está rodando em 4K e eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes, tá certo? Gostei muito do vídeo que esse canal fez, inclusive eu vou deixar o link aqui do vídeo original do canal na descrição, peço que vocês passem lá, dá uma moral, porque o trabalho dele está sensacional galera. Vou mostrar aí, tem várias comparações com o original e com esse verdadeiro remaster aí, ultra real 4K, beleza? Galera, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos então para o vídeo. Bora rolar então aqui. Aquela batalha do Krause, nossa, olha isso mano, como que tá? Olha o detalhe da faca. Resident Evil 4, é chato. Olha os detalhes galera. Meu, olha a renacelização dessa porta. Olha o Beatles Made. Olha o original. Agora olha o... Meu Deus cara, não, ficou muito top. Olha isso. Até o barulho do tiro mudou. Original. Olha isso mano, a ambientação. Olha os matos, a casinha. Olha como que tá isso. Ó. Eu vou ir e ter uma olhada. Eu estava perguntando se você poderia reconhecer uma garota nessa foto. Que caralho está saindo aqui? Larga-te cabrão. Os caras... Eu disse que era do lado. Meu, tá muito legal. Muito da hora. Perfeito. Olha esses detalhes dos zumbis, mano. Dos ganados. Olha o Beatles Made. Meu, a barba dele, o olhar. Daram muito, mano. Você vê que no original, até no Remaster mesmo, que fizeram com o PlayStation 4, né? Tá muito legal. Legal, mas olha esse, mano. Jesus. Olha isso, mano. Olha os detalhes. Você tá maluco. Me chamo Ramon Salazar. O 8º castelo dessa magnífica arquitetura. Olha o Salazar e os verduros. Eu tenho honrado com o poder prodigioso do grande Lord Sadler. Esse sim, galera. É o verdadeiro Remaster. Olha. Olha o detalhe da roupa do Leon, galera. Presta atenção no detalhe da roupa dele. Você tem ela envolvida apenas por isso? Olha o detalhe da mão do... do El Gigante. Agora eu fico... Olha o corte. A diferença do corte dele. Olha o... Olha o... Meu, muito legal. Muito legal mesmo. Olha o detalhe da... da portinha. Olha a munição, galera. Detalhes das cores da munição. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Cara... Show de bola. Lembrando, galera, que dá pra baixar essa versão, tá? A gente consegue baixar essa versão pro... Pra você poder jogar no PC, né? E, cara, tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Meu? Os caras arrasaram. Sinceramente, os caras fizeram aí um bom trabalho. E é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. É um vídeo muito bom. É... Gostei muito desse vídeo. Me chamou muita atenção nas partes gráficas deles. Cada detalhe, pra quem realmente jogou, é... Sabe aí realmente o que encaixou certo. Qual foi o encaixe perfeito aí pro jogo, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele lindo like. Fortalece demais. Galera, é isso aí. Um forte abraço a todos. E até mais. Valeu. Fui!